Façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência suspende os trabalhos. Declaro reabertos os trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 195 de 2023 no primeiro turno, do qual designa como relatora a deputada Leportella. Designa ainda a deputada Bela Gonçalves como relatoria da visita ocorrida em 16 de 6 de 2023, no município de Belo Horizonte, no Centro de Referência em Saúde Mental da Infância e Adolescência, antigo CEPAI, e prédios abandonados situados no mesmo quarteirão e centro de referência em saúde mental, álcool e drogas. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Presidente, só dar satisfação a esta comissão, que nós realizamos na última quinta-feira na cidade de Comercinho, Vale do Jequitinhonha, cujo requerimento fiz a esta comissão e foi deferido pelo presidente Cristiano, ali realizamos audiência pública conjunta com a Câmara, onde 100% dos vereadores fizeram presentes, representantes também do cartório, representantes dos sindicatos trabalhadores rurais, representantes de todas as comunidades, onde tratamos do Minha Casa Minha Vida, que retomou no governo Lula, da regularização fundiária urbana, já em andamento na cidade, tanto a Reurbe S, que é a social, quanto a Reurbe E, que é a especial, e também na classificação do chamamento público do Estado, com cerca de 520 títulos de regularização fundiária rural, que estão classificando o município de Comercinho em 14º no ranqueamento do Estado. Nesse sentido, agradeço a vossa excelência pelo deferimento e dou aqui satisfação de que ali conseguimos também elaborar uma pauta, conseguimos dar bons encaminhamentos e com a presença do povo de Comercinho. Aqui a gente agradece pela realização desta audiência pública e nos colocamos à disposição, enquanto Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para ajudar nos andamentos dessas importantes políticas públicas e titulação da população. Afinal, sem a certificação e a regularização do solo urbano e rural, as pessoas mais pobres não têm como acessar políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimento do Governo Federal, que vai aí bater um recorde, né? Governo Lula, R$ 77,7 bilhões no PAA. No Minha Casa Minha Vida, serão 30 mil casas para a zona rural e mais 2 milhões de habitações para o povo nas áreas urbanas. A regularização fundiária é a condição sine qua non, ou seja, a condição para que se possa acessar as políticas públicas. Obrigado, presidente Cristiano, presidente Rodrigo Lopes, que é também um difusor das políticas públicas, de justiça social e a moradia final. É isso. Obrigado. Obrigado, Leleco. Nossos cumprimentos por levar a Comissão de Assuntos Municipais também ao interior de Minas. Nossos cumprimentos. Discussão e votação de proposições, que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 2073, de 2023. Requer seja formulado o voto de congratulações com o prefeito municipal, Espersalim Cury, e o presidente da Câmara, Carlos César de Queiroz, pelos 75 anos do município de Santa Vitória. Requerimento do deputado Bosco. Os próximos requerimentos também são de votoria do deputado Bosco. E nós colocarmos... Eu vou fazer a leitura de todos e votação de cada um por sua vez. Isso, ok. Está bem. Requerimento 2074, também do deputado Bosco. Requer seja formulado o voto de congratulações para o prefeito Luiz Eduardo Falcão e o presidente da Câmara, Gladysson Gabriel da Silva, pelos 131 anos do município de Patos de Minas. Requerimento 2074, 25 de 2023, deputado Bosco. Requer seja formulado o voto de congratulações com o prefeito municipal, Lindomar Amaro Borges, e a presidenta da Câmara, Jane Cleide Alves da Silva, pelos 84 anos do município de Indianópolis. Requerimento 2076, requer seja formulado o voto de congratulações com o prefeito, Oséias Cardoso Queiroz, e com o presidente da Câmara, Luiz Felipe Silva Andrade, pelos 71 anos do município de Brasilândia de Minas. Requerimento 2077, requer seja formulado o voto de congratulações com a comunidade Serra do Salitre, pelo aniversário desse município. Requerimento 2078, requer seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de São Gonçalo da Baete, pelo aniversário desse município. Requerimento 2079, requer seja formulado o voto de congratulações com a comunidade Presidente Olegário, pelo aniversário do município. Requerimento 2080, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Matutina, pelo seu aniversário. O requerimento 2081, também voto de congratulações com o município de País, pelo aniversário. O requerimento 2082, também voto de congratulações com o município de Centralina, pelo seu aniversário. Requerimento 2083, requer formular voto de congratulações com o município de Vazante, pelo aniversário. O 2084, também voto de congratulações com a comunidade São Roque de Minas pelo aniversário do município. 2085, voto de congratulações com a comunidade Perdiz pelo aniversário do município. 2086, também voto de congratulações com a comunidade Nova Ponte pelo aniversário do município. O requerimento 2087, também do deputado Bosco, voto de congratulações com a comunidade Tapajipe pelo aniversário de 74 anos do município. O requerimento de 2088 também, voto de congratulações com a comunidade de Ereide Minas pelo 70º aniversário do município. Requerimento de 2089 também, requer formular voto de congratulações com a comunidade Estrela do Indaia pelo aniversário do município. O requerimento de 2090 também, voto de congratulações com a comunidade de Campo Florido pelo aniversário do município. O requerimento de 2091 também, voto de congratulações com a comunidade de Campina Verde pelo aniversário do município. O requerimento de 2092, também voto em congratulações com a comunidade de cabeceira pelo aniversário do município. O 2135, também voto em congratulações com o prefeito Francisco Lourenço Borges Neto e o presidente da Câmara, Dalmo Salviano Santana, pelos 110 anos do município de Tito Passiguara. O requerimento de 2136, também voto em congratulações com o prefeito Cleide Mazanotto e o presidente Ivo José Américo, pelos 69 anos de Capinópolis. O requerimento de 2268, voto de manifestação de pesar pelo falecimento de Adaí Lima, o Adaí do Neneco, vereador da Câmara Municipal de Antônio Dias e... Espera aí, espera aí. Retorno, retorno, isso. O 2268, de autoria do deputado Celíci Trossel. E o 2433, de autoria do deputado professor Cleito, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Luiz Fortucci, ocorrido em 16 de 6 de 2023. Esses são os requerimentos. Coloque votação, cada um por sua vez. Os deputados de Caporal permaneçam como se encontram. aprovados os requerimentos. Agora passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão e, sobre a mesa, os requerimentos. Passo ao deputado Rodrigo Lopes, solicitando a colaboração na leitura dos requerimentos. Requerimento nº 2669, de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que a eixo subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodais do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações a respeito da diligência efetuada, junto aos moradores do município de São José do Jacuri, Minas Gerais, com o escopo de saber por qual motivo foram abordados alguns moradores por pessoas deste órgão estadual. Requerimento do deputado Leleco Pimentel. Requerimento 2683, de 2023. Também do deputado Leleco Pimentel. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que a eixo subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o processo de concessão do trecho de rodovia BR-356, MG-262 e 329, que compreende os municípios de Nova Lima, de Itabirito, de Rio Acima, de Ouro Preto, de Mariana, de Acaiaca, de Barra Longa, de Ponte Nova, de Urucânia, de Piedade, de Ponte Nova e de Rio Casca, sobretudo quanto à proposta de construção de anel viário no distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto. O referido distrito é fortemente marcado pelo comércio de alimentos, artesanatos, afins que possibilita a turistas a aquisição de um souvenir, de um item de pedra, sabão ou de um dos saborosos quitudes ali produzidos, e que garante à população local e regional milhares de empregos. Sendo concretizada a proposta de construção de anel viário, o distrito será negativamente impactado, com destaque à perda de mais de 3 mil empregos, segundo levantamentos prévios. Urge que essa comissão promova um debate em questão e fomente a participação popular neste processo, com garantia do protagonismo do povo de Cachoeira do Campo e toda a região. Requerimento 2799, também do deputado Leleco Pimentel, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que a gente subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Comercinho, para debater as políticas de habitação e de regularização fundiária, no dia 22 de 6 de 2023, às 17 horas, na Câmara Municipal. Requerimento 2737, 2023, também do deputado Leleco Pimentel, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que a gente subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater e lucidar a gravidade da situação da barragem de rejeitos CDS-2 da empreendedora Anglo Anst, em Santa Bárbara, bem como para requerer providências, visto que, segundo o levantamento da defesa civil do referido município, a estrutura da barragem possui rachaduras de mais de 300 metros de comprimento e aproximadamente 2 centímetros de largura, oferecendo risco e deixando a população local e regional sob constante tensão, sobretudo porque, segundo relatos, sirenes da barragem, que cumprem a finalidade de alertar quanto a possíveis rompimentos, foram acionadas quatro vezes nos últimos anos. Requerimento 2639-2023, também do deputado Leleco Pimentel, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado que a gente subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea E do Regimento Interno, seja encaminhado ao prefeito de Araguari, pedido de informação a respeito do andamento dos trabalhos de regularização fundiária e urbana no município, executados pela empresa VersaURB. Requerimento 2592-2023, também do deputado Leleco Pimentel, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado que a gente subscreve, requer de vossa excelência, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, pedido de providências para que seja resolvido um problema da cratera aberta ainda durante a enchente de janeiro de 2022, na entrada da cidade de Nova Era, Minas Gerais, próximo ao bairro Santa Maria, na MGC 120. Requerimento 1742-2023, deputado Leleco Pimentel, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado que a gente subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater acerca da proposta de alteração da lei do limite territorial do município de Curral de Dentro e Santa Cruz das Salinas. As comunidades rurais de passagem de Pedra, Laranjão e Caraíbas estão em distância de 8 km do município de Curral de Dentro. Neste município, os moradores dessas localidades têm acesso às políticas públicas e facilidades de natureza cartorial, como registro de terras, heranças, etc. A sede do município de Santa Cruz das Salinas, ao qual as localidades estão afetas, fica a 43 km, passando por dentro da cidade de Curral de Dentro. Essa distância tem dificultado e tornado burocrática e onerosa aos moradores e permanência junto aos mesmos. Requerimento 1496 de 2023, também do deputado Leleco Pimentel, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que a gente subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações acerca do licenciamento e obra de pavimentação asfáltica nas rodovias entre os municípios de Jabuticatubas e São José de Almeida, MG 020, trecho 2. Solicitamos também informações sobre o estudo de impactos ambientais, sociais e econômicos da referida obra, bem como a descrição das medidas compensatórias dos referidos impactos já implementadas e outras em planejamento. que seja ainda informado se há tráfego por via, na via por caminhões, transportando minério ou cargas pesadas. Requerimento número 17, 04, 2023, deputado Leleco Pimentel, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que a gente subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja reconstruída a rodovia MG 129 nos trechos entre as cidades de Saramenha e Santa Rita. Além das condições inadequadas, o local oferece riscos altos para acidentes, tornando-se objeto de investimentos urgentes. Requerimento número 16, 49, de 2023, dos deputados Leleco Pimentel e Cristiano Silveira, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, também da deputada Macaé Evaristo e também do deputado Ricardo Campos, esse requerimento. As deputadas e os deputados que a este subscreve requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, em Belo Horizonte, pedido de providências para encaminhamento ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências, está com a redação aqui, está duas vezes, para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis para garantir o processo de discussão democrática exigido pelo Estatuto das Cidades na alteração do plano diretor do município de Belo Horizonte. Coloca em votação aqui o requerimento 1649, que tem o presidente como autor, presidente Cristiano, deputado Leléco Pimentel, deputada Macaé Evaristo e deputado Ricardo Campos. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira. Em votação, os requerimentos de autoria do deputado Leléco Pimentel, cada um por sua vez, os deputados que a própria permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Passa a palavra o deputado Leléco Pimentel para a leitura de requerimentos. Desculpa aí, eu falei o Nossa Senhora aqui para abençoar vocês todos, viu? Requerimento de comissão número 2705, 2023, requer que seja realizada audiência pública no município de Bueno Brandão para debater reivindicações das comunidades Lagoa, Boa Vista dos Pedros e Boa Vista dos Góis, Fazenda Velha, no que se refere à demarcação de divisas entre os municípios de Bueno Brandão e Inconfidentes, situação que envolve localidades mencionadas. Para tanto, anexamos o ofício de encaminhamento do prefeito Bueno Brandão, cujas razões elencadas servem de justificativa ao requerimento. Quem assina é o deputado Duarte Bechir. Próximo, é da deputada Lohana, do PV, também, do Bloco. Requerimento número 2665, requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para apuração dos fatos reportados e debatidos na audiência pública, especialmente quanto às omissões do Poder Público Municipal, cujas notas taquigráficas encaminham-se em anexo, bem como para se proceda às devidas responsabilizações, caso entenda cabível. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão com as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta desta comissão, com a Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, que teve, por finalidade, debater a inexistência do Plano Municipal de Saúde em Divinópolis e seus impactos na população divinopolitana e, indiretamente, em toda a macro região de saúde a ela pertencente. Atualmente, composta por 54 municípios para conhecimento. Requerimento 2.758 de autoria do deputado Lohana requer que seja encaminhado ao prefeito Divinópolis o pedido de informações acerca do procedimento dispensa e negibilidade de licitação realizados pela Secretaria Municipal de Saúde desta Administração Pública Municipal no período de 1º de janeiro de 2020 até a esta data, através do encaminhamento do relatório relativo a cada procedimento que contém os seguintes dados. Modalidade de dispensa e negibilidade, fundamento legal da contratação, objeto, valor, número de contrato e dos respectivos aditivos, se houver, nome do CNPJ e do fornecedor. Também em requerimento 2.682, barra 2023, deputada Lohana, do PV, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Divinópolis pedido de providência para que tendo em vista o debatido na primeira reunião conjunta da Comissão de Assuntos Municipais de Regionalização com a Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento do Câncer, ocorrida no dia 13 de 6 de 2023 na LMG, na qual foi reportado o Plano Municipal de Saúde em discussão desse Conselho, não passou pelas etapas normais de controle social que seja realizada divulgação sistemática por este ente municipal sobre a elaboração do preferido plano, de modo a dar ciência à sociedade, de cada passo deste modo, fomentar o controle social. Requer ainda que seja encaminhado ao órgão, ao referido órgão, as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, que teve por finalidade debater a existência do Plano Municipal de Saúde de Divinópolis, seus impactos na população divinopolitana e indiretamente em toda a macro-região da saúde a ela pertencente, atualmente composta por 54 municípios. Requerimento de comissão também 2677 da deputada Lohana. Requer que seja encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis o pedido de providência para que pactue no âmbito deste órgão colegiado junto à gestão da saúde municipal, um compromisso para que finde o plano de contingência de atendimento da UPA Padre Roberto, retornando com a observância do protocolo de Manchester. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão, as notas taquigráficas da reunião conjunta destas comissões. Requerimento 2679, de autoria deputada Lohana do PV. Requer que seja encaminhado ao prefeito de Divinópolis pedido de informações acerca do cronograma de execução do respectivo processo licitatório que originou a contratação das obras de recuperação de estruturas físicas das UBSs anunciadas pelo secretário municipal de saúde de Divinópolis durante a audiência pública ocorrida no dia 13 de 6 de 2023, realizada conjuntamente pelas comissões de assuntos municipais e regionalização e pela comissão extraordinária de enfrentamento ao câncer, que debater a ausência do plano municipal de saúde de Divinópolis. Também da deputada Lohana, requerimento 2680, requer que seja encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis pedido de providência para que, considerando o reportado na audiência pública ocorrida em 13 de 6 de 2023 na LMG, se recomponha nos termos da legislação pertinente em vigor a apresentação com paridade no respectivo conselho para que, uma vez composta, se dê prosseguimento à discussão do plano municipal de saúde. Requer que seja encaminhada também as notas taquigráficas dessas comissões em conjunto para o Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis. Requerimento 2748, também de autoria, da deputada Lohana PV. Requer que seja encaminhada ao ministro de Estado do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional de Brasília, ao prefeito de São Miguel do Anta, pedido de informações acerca da situação atual e do cronograma de execução de obra, cujo objeto é a pavimentação do Monte Sinai, zona rural, no município de São Miguel do Anta, no valor de R$ 304.007,03, a ser executada pela empresa J. Teixeira Construções Limitada. A referida obra teve previsão de início para 30 de 6 de 2022 e com o termo previsto para 30 de 9 de 2022. Porém, a obra se encontra paralisada, segundo informações que chegaram até o mandato da deputada Lohana. Requerimento também da deputada Lohana do PV. Requerimento 2678. que seja encaminhado ao prefeito de Divinópolis, pedido de informações acerca de quais medidas já foram ou estão sendo tomadas para a contratação de profissionais médicos especialistas destinados à supria demanda de hoje existente, segundo relatos e números apresentados por ocasião da audiência pública realizada conjuntamente das Comissões de Assuntos Municipais de Regionalização e da Comissão Extraordinária de Frentamento ao Câncer, ocorrido em 13 de 6 de 2023. Lohana, deputada do PV, requer, pelo requerimento de comissão 2664, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Divinópolis e ao Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis, pedido de providências para que, em observação à legislação pertinente em vigor, seja viabilizada a participação popular através de audiências públicas na construção do Plano Municipal de Saúde de Divinópolis. Requerimento 2885, também da deputada Lohana do PV, requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Lindolfo Pela Pereira, ocorrido no último 22 do 6. Requer ainda que seja dada a ciência e manifestação à esposa Rosa Boaventura e filhos, Ana Paula, Luiz Fernando, Heitor e Otávio, na Travessa Padre José Mariano, 45, Centro e Tapecerica. Deputada Bela Gonçalves, do PSOL, requer, pelo requerimento de comissão número 2.908-2023, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do empreendimento terminal rodoviário do Bação, Porto Seco e das demais atividades de mineração de São Gonçalo do Bação e Mangue Seco, em Etabirito, Minas Gerais. Requerimento de número 1.513, do deputado Charles Santos, do Republicanos. Ele quer que seja realizada a audiência pública para debater a possibilidade de proceder alternativas com os totalmente atingidos do projeto hidroagrícola de Jequitaí, bem como eventual suspensão dos processos para os referidos interessados possam manifestar sobre o interesse da indenização ou ressentamento, conforme o plano de negociação, condicionantes da licença de instalação. Requer ainda que seja avaliada a possibilidade de repactuação para que os totalmente atingidos tenham a garantia de reassentamento de forma a minimizar o impacto financeiro destes atingidos. Deputado Alê Portela, também pelo requerimento 2.763-2023, requer que seja realizada a audiência de convidados para debater a atual situação da Santa Casa de Caridade, localizada no município de Formiga. Requerimento de comissão de número 2.637, de autoria do deputado Lucas Lasmar, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda de Belo Horizonte, pedido de informação sobre o termo de acordo celebrado entre o Estado de Minas Gerais, Associação Mineira de Municípios, TJMG, TCMG, MPMG e o Conselho de Secretaria Municipais de Saúde de Minas Gerais, que trata dos atrasos nos repasses das verbas destinadas ao custeio de serviços públicos de saúde. Sobre o acordo em epígrafe, que sejam encaminhados as seguintes informações. Valores já repassados aos municípios, destacando os valores ano a ano por município, desde a celebração do acordo em 2021. Valores ainda pendentes por município, detalhando quais as parcelas estão em atraso, com respectivos valores e meses. Previsão de quando ocorrerá os desembolsos pendentes por município. Informar ainda, qual o status de pagamento das parcelas mensais remanescentes, que conforme cláusula de segundo termo de acordo será iniciado em outubro de 2022. Cláusula segunda, valor residual, será pago em 96 parcelas mensais e consecutivas a partir de outubro de 2022. Observando-se que, para distribuição entre os municípios, o disposto na cláusula terceira. Requerimento 2531 de 2023, de autoria do Lucas Lasmar, da Rede. Deputado, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado para planejamento e gestão de Belo Horizonte, pedindo informações sobre os repassos recursos recorrentes à aplicação de multas aos municípios. Nesse sentido, que sejam encaminhados os seguintes relatórios de avaliação. Dos valores recebidos pelo Estado a título de aplicação da multa de trânsito e quais os valores foram repassados aos municípios no ano de 2023 até o mês de maio, informando quais municípios receberão no Estado recursos financeiros e multas. Informar a existência de saldos pendentes de repasse dos municípios no ano vigente até o mês de maio. Caso afirmativo, informar o montante pendente por município e qual o prazo por regularização dos impassos. Do histórico desses valores recebidos pelo Estado, com aplicação de multas mensal e ano. nos últimos cinco anos, 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2022, incluindo 2023, janeiro a maio. Bem como discriminar os repasses realizados e os porventura pendentes por município. Deputada Bela Gonçalves do PSOL faz requerimento em comissão número 2603 e requer que seja realizada a audiência pública para debater os despejos núcleos urbanos e formais no Estado de Minas Gerais e a campanha Despejo Zero tendo em vista os impactos na política de desenvolvimento urbano. Por fim, deputado Douglas Melo, do PSD, ele requer um requerimento que não tem número, mas vai receber cinco... é isso aqui? Não preciso falar, não, não é? Está sem número, vai receber um número ainda. Requer que seja encaminhado à companhia, encaminhado à companhia de saneamento de Minas Gerais, CUPASA, pedido de providências para a perfuração de poços artesianos em sistema de abastecimento de água no distrito de Vargem Grande, zona rural do município de Balutim. Presidente, devolvo para... após leitura, em conjunto, para os encaminhamentos de votação. Obrigado, Leleco. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Só uma observação pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Rodrigo. Requerimento apresentado pelo deputado Duarte a respeito da audiência pública sob os limites dos municípios de Bueno, Brandão e Confidentes. Eu apresentei requerimento semelhante na Comissão de Administração Pública. Então, só uma verificação, voto pela aprovação, mas se o conveniente não seria talvez fazer uma audiência conjunta dos dois requerimentos. E por... Pode ser apresentada uma emenda no requerimento, não é isso? Isso. Uma emenda no requerimento? E por se tratar do primeiro município brasileiro a ter... Já foi? Eu tenho isso aqui. Eu vou cá... E por se tratar do primeiro município brasileiro a receber a regularização fundiária e titulação em terras públicas da União, que é o caso de Confidentes, torna-se necessário trazer também a Secretaria de Patrimônio da União, porque ainda há titulação a ser feita, assim bem como o IBGE e a Fundação... João Piero. Só para organizar aqui, não pode pôr a emenda, a gente aprova o requerimento. Da minha parte, caso haja o interesse também da Comissão de Administração, a gente pode fazer reunião em conjunto, e sem dificuldade, a gente pode alinhar os dois numa mesma proposta, conversando depois com o deputado Duarte. Então, em votação aos requerimentos, cada um por sua vez, aprovados os requerimentos. Passa a palavra novamente ao deputado Leleco para a leitura e votação do requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão número 2805-2023, de autoria, deputado Cristiano Silveira, presidente desta comissão. Deputado, requer que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, em Belo Horizonte, pedido de providência para avaliar a possibilidade de construção de um fórum regional na região de Venda Nova, no município de Belo Horizonte, diante do requerimento da subseção da OAB Minas Gerais, localizada no bairro. Tal medida se justifica em face da extensão de alta densidade populacional na localidade, que conta atualmente com cerca de 270 mil habitantes que precisam se deslocar para ter acesso à justiça. Assim, a construção de um fórum regional em venda nova estaria relacionada à descentralização de ofertas de serviços indisponíveis no município de Belo Horizonte e em sua região metropolitana. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como estão, doa como aprovado. Devolvo a presidência ao presidente Cristiano, deputado Cristiano Silveira. Requerimento de autoria dos deputados Cristiano Silveira, Leleco Pimentel, deputado Rodrigo Lopes. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, os deputados subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater os investimentos do Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal, objetivando a reestruturação e reativação do aeroporto das bandeirinhas em Conselheiro Lafayette, que levará a desenvolvimento para a região que abrange ainda Ouro Preto, Itabirito, Mariana, Congonhas e Ouro Branco, dentre outros municípios. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Tem mais? Cadê? Nossa Senhora. Tá bom. Indago aos deputados e deputadas, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo cumprida... Presidente, só solicitar a Vossa Excelência, junto com a nossa querida deputada Leportela, aliás, destaco, a deputada tem sido voz consoante, um hiato de força, porque é a única mulher também desta comissão, eu peço que possa, junto com a deputada, averiguar a possibilidade de apresentação nesta comissão, na próxima, do nosso projeto de lei 195, que trata também da produção social da moradia, por meio da autogestão, projeto de lei que está em consonância com o retorno do Minha Casa Minha Vida, apresentado pelo presidente Lula. Obrigado, presidente. é o pedido que lhe faço. Ok, então logo a relatora presente, o seu parecer, ele será pautado como prioridade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, presença do deputado Rodrigo Lopes, deputado Leleco, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.